Fala galera, beleza? Moradinho na área, eu estou aqui refazendo esse vídeo que eu já tinha feito porque eu percebi que ficou muita dúvida, né galera? Não entendeu o intuito do vídeo, tá? E aí era só trazer a questão, galera, tá? Calma, vocês são muito cheios de ódio nesse coraçãozinho vermelho cheio de sangue de vocês, tá bom? O intuito era trazer um questionamento, tanto que nos 50 segundos do vídeo anterior, eu falava que eu não sou da parte jurídica e que eu não sei direito qual que tem mais peso e eu vou explicar para vocês. Então já deixa o like, já se inscreve, me segue lá no Instagram Amor ao Dinheiro Oficial, entra no Telegram, seja membro, tá aí embaixo, os cursos aqui na descrição cupom PITER10, 10% de desconto só até o final do dia, tá? Não é nem mês, porque o final do mês já é hoje, tá bom? Então presta atenção. Aqui no fato relevante sobre a dívida da Anatel aqui do dia 27, a gente tem que observados os termos do instrumento de transação celebrado, foi concedido pela Anatel ao grupo 8 de forma irrevogável e irretratável, um desconto de 50% sobre o valor de cada um dos débitos consolidados. Então a Anatel concedeu a Oi de forma irrevogável e irretratável, está escrito aqui, o fato relevante da Oi está falando isso. E no final, ele fala ainda na forma do aditamento ao plano de recuperação judicial, o instrumento de transação, ou seja, o mesmo instrumento de transação, convenciona a possibilidade de repactuação dos seus termos e condições na hipótese de superveniência de legislação e regulamentação que prevejam condições mais benéficas do que as estabelecidas no acordo. Agora, a nova lei de falência, que ainda vai ser sancionada, né, que eu entendo que é justamente por isso que esse parágrafo está escrito aqui, ele dá a permissão do desconto até 70%, tá bom? Não quer dizer que vai chegar lá. Então assim, eu não sou da área jurídica, eu não sei direito qual que tem mais peso. A primeira frase aqui que fala que é irrevogável e retratável, ou a última lá no final do fato relevante, e justamente o vídeo era para trazer esse questionamento, tá bom? Essa dúvida, será que teremos uma dívida que vai ser diminuída mais ainda, ou ela vai continuar nesse 50%, que já está bom para caramba, diminuiu aqui para 7 bilhões e 205 milhões, né, quase aí 50%, né, teve um pouquinho a mais aqui de 50% no caso, se você pegar aqui o valor total, você vai ver que 7 bilhões e 25 é um pouquinho mais do que 50%, tá bom? Mas enfim, era só para trazer o questionamento, e a galera com paus e pedras na mão, não entenderam o intuito do vídeo, não assistiram com atenção onde eu falo, que eu não sou da área jurídica, vieram criticar falando que eu falei besteira. Galera, era só um questionamento, inclusive no título do vídeo tinha um ponto de interrogação gigante lá, que a galera falhou em ver, tá bom? Então tá aí, estou refazendo esse vídeo e dizendo, galera, não estou afirmando nada, tá? Estou falando que é um questionamento, qual será que tem mais peso? O tempo vai nos dizer, e daqui a duas semanas temos o leilão da rede móvel, tá bom? E aí galera, você tem aqui o gráfico da Oi, que no outro vídeo eu falei que o 2 e 11 estava sendo bastante respeitado, mas que poderia tocar o 2 e 9, e olha lá o que está acontecendo nos 60 minutos, inclusive, se eu jogar no 15 você vai ter um pouquinho mais de contexto, e está dando pancada lá no 2 e 9, se entrar nesse 2 e 9 aqui, eu diria que o 2 e 4, 2 e 5 é o próximo ponto, tá? Não tem problema, galera, o mercado todo está caindo, nosso índice está caindo pesado, por quê? Muito provavelmente por causa do Dória, tá? Que anunciou a fase amarela de volta em São Paulo, eu fiz vídeo sobre isso, se você não viu, assiste lá, beleza? E é isso, galera, vídeo rapidinho, só para esclarecer aí os chatos de plantão que não entenderam o vídeo anterior, tá bom? Então fica aí o questionamento, e aí se alguém for da área jurídica e quiser comentar aqui embaixo, óbvio, de forma respeitosa e educada, porque o canal não tolera a falta de educação, tá bom? Então seja bem-vindo aí, pai Peter agradece, beleza? Se você gostou deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me segue no Instagram Moradinho Oficial, aproveite os cursos na descrição e o Telegram está aí para vocês acessarem, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.